É, careca, orelhudo, narigodo, feio, não dá pra reclamar, né? Então, mas na realidade, tudo começou. Meu avô, meus avós foram operários numa fábrica. Meus pais foram operários numa fábrica. E eu fui operário na mesma fábrica durante sete anos. Eu me lembro que na nossa época, eu tenho 58 anos de idade, e na época, todo mundo entrava com 14 anos de idade a trabalhar. Que também não morria ninguém. Era normal, né? Eu vejo muitos pais reclamando, inclusive donos de negócios, dizem, pô, eu queria botar meu filho a ser garçom, atender a mesa, mas não pode, se vier alguém, algum fiscal aqui, me multa, né? Antigamente, ninguém morria por trabalhar. Isso também tá errado. Eu sempre fui péssimo em português e ótimo em matemática. Eu sempre aprendi a multiplicar e a somar. Eu era péssimo em português. E não entendia, porque se eu era bom em matemática, e não era burro, né? Por que que quando eu ia na aula de português, putz, aquilo me passava mal, putz, amanhã tem aula de português. E aí a professora, eu acho que na quinta série, sexta série, a professora disse, você não continua a leitura. Putz, eu não ia, não. E os outros meus amiguinhos lendo atrasômetro, a burocracia. E eu, ah, putz, começava a gaguejar. O pessoal começava a rir. E aí, eu não entendi. Aí eu pensei, pô, o que que eu vou fazer? E eu comecei a estudar em casa. Eu comecei a ler gibi na época, né? Livro, tudo que, jornal, tudo. Eu vou tentar aprender a ler pra não passar vergonha na coisa. E isso foi durante até os 12 anos de idade. Então, eu sempre falo, né? Eu aprendi a ler só com 12 anos de idade. Imagina se eu tivesse aprendido com 7 anos. Eu saí, então, de pais operários. Eu comecei numa, 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 numa fábrica também. O que que a fábrica fazia? Fábrica tecidos. Fábrica Renault. Uma fábrica de tecidos de centenas de anos. Todo mundo lá em Bruxa trabalhou na fábrica Renault. Ela existe hoje, será? Eu comprei a fábrica. Tu comprou? Ah, cara! Legal. E aí, depois de 3 anos eu trabalhei na expedição, o meu gerente me chama e disse pro Luciano, eu era chamado lá até de ligeirinho aí pra, eu corria pra cá, corria pra lá. Eu nunca parei, eu não, eu nunca parei pra conversar, eu corria nas escadarias, sempre trabalhando, trabalhando, acelerado. Aí um dia ele me chamou, esse meu gerente, e disse pro Luciano, você é muito bom pra ficar aqui. Eu te arranjei um emprego de vendedor, lá no outro lado. Tu não queres ir pra lá? Disse, puta, vou pra lá. Aí me encontrei. Até hoje, eu sou um vendedor. Adoro pessoas, adoro vender. A van cresceu com muito mais velocidade, né? E aí de uma loja de um funcionário, comecei com um funcionário. Passei 3 anos depois pra uma loja de 3 mil metros quadrados. E depois era tanto movimento, que a gente fez a primeira van com a fachada da Casa Branca. Que pira foi essa? Por que a fachada da Casa Branca? Isso também é legal. Olha só. Eu sempre digo o seguinte, que a van é uma empresa de publicidade, mas que vende produto. Sempre adorei propaganda. Sempre adorei propaganda. Hoje eu coloquei uma foto no meu Instagram de 3 amigos, eu e mais 2 amigos, que fomos em 1988 pra Europa. Pra viajar. Primeira vez que eu fui viajar com 27 anos de idade. Isso me mudou a minha cabeça. Saindo do Brasil na época, quando você ia pro estrangeiro, era como se você fosse pra Lua, que nem o... O Jeff Bezos. O Jeff Bezos. Era parecido. Em 1988, o mercado fechado ainda do Brasil, o Collor que abriu ela, em 92, 93. Então, um amigo meu me convidou pra ir pra Europa na casa de um padre, do irmão dele. Pra ficar direto. Pô, na época compramos mil dólares, ainda voltamos com 500 dólares no bolso. Ficamos lá uns 20 dias. A hora que eu cheguei na Europa, vi aquela coisa toda, eu disse, pô, não vou parar mais de viajar. No ano seguinte, em 99, foi a primeira vez que eu fui pros Estados Unidos. E as pessoas que estão me vendo, jovens, 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 querem mudar a cabeça, façam a viagem. Às vezes até aqui no Brasil, o cara é lá do interior, vai pra São Paulo, vai pra Rio de Janeiro, vai pra algum lugar. E o cara que quer abrir a cabeça mesmo, vai pros Estados Unidos. Vai pros Estados Unidos, vai pra Cuba. Cuba vai só ver... Vai fechar a cabeça. Vai fechar a cabeça, né? Mas, puta, quando eu cheguei em 89, nos Estados Unidos, eu e mais dois amigos, aquilo ali, você não via um carro igual. O Brasil só tinha 100 carros. 7 naquela época. Você não batia um carro com a mesma cor. Era uma coisa de louco. Eu fiquei impressionado. E depois, eu comecei a viajar todos os anos pros Estados Unidos. Uma delas, eu fui pra Washington. E aí, eu trouxe um cartãozinho postal da Casa Branca. E deixei lá na gaveta. Quando eu saio da segunda loja pra fazer uma outra loja, porque eu recebia 150 ônibus por dia. Por dia? Por dia. Era uma loucura. Ah, os caras é de ônibus pra comprar um monte de coisa. As pessoas acham assim, puta, mas a van fazendo esse sucesso, como é que pode? Esquecem que a van começou há 35 anos atrás. De uma lojinha pequena. Sempre evoluindo, sempre que... Eu sou um cara impaciente. Sempre querendo fazer diferente. Eu trabalho 7 dias por semana, 24 horas por dia, 365 dias se precisar. E aí, quando eu vou pros Estados Unidos, eu disse, meu Deus, que país é esse? Por que o Brasil é assim? Se tem mil e... O Brasil foi descoberto, praticamente, na mesma época dos Estados Unidos. Não é isso? Sim. Tem... 500 anos aí, vai. 500 anos. Agora, não, 521 anos, eles também têm 500 e poucos anos. Por que um país, quase do mesmo tamanho, uma coisa é de um jeito, e nós somos do outro? Aqui, ó. A cabeça. Principalmente dos líderes e de quem toca o país. Eu sempre falo que o Brasil tem mão de obra e tem a matéria-prima. O que falta é gestores. Nós temos tudo. Que país dá 3 safas por ano? Que país tem ouro, minério? Que país tem esse tamanho? Tem sol o ano todo? Não tem neve? Não tem terremoto? Não tem furacão? Nenhum. Mas aí, quando eu vi os Estados Unidos, eu pensei, eu vou levar o modelo americano para o Brasil. E aí, daí eu fui montando a van, fiz a primeira Casa Branca, depois uma criança, no ano seguinte, de 7 anos, me deu a ideia de botar Estado da Liberdade. Cara, foi uma criança, então daí que veio. Eu quero dizer, os dois caras que fizeram o projeto da Casa Branca, o Antônio Zendron Neto e o Miller, né? São dois caras, o Fernando Miller, foram os caras que projetaram a Casa Branca naquela época. Tu imagina inaugurar uma loja numa cidade que tinha 60 mil habitantes, uma loja de 8 mil metros quadrados. Caralho, é verdade. Dá para uma loja desse tamanho ser rentável numa cidade? Olha só, eu tinha uma loja de 45 metros quadrados, saí para uma loja de 3 mil metros e na frente eu faço a Casa Branca. Olha só como as coisas funcionam. Um dia, eu fui visitar a loja para ficar olhando daquela loja linda, 16 metros de pé direito, 60 metros de coisa, 8 metros de tamanho. E aí tinha duas caras de São Paulo olhando a mesma loja. Aí eu fiquei atrás deles e um olhou para o outro, não sabia que eu era o dono. Um olhou para a cara do outro e disse, isso aqui vai ser um elefante branco. Onde já se viu uma loja desse tamanho, numa cidade desse tamanho, aí não vai dar certo. Como você tem que ter ideias próprias. Como você às vezes não pode seguir a manada. Como você às vezes com a ideia maluca de fazer um programa, começar do zero, vir para São Paulo ou vocês começarem em Curitiba. Sim, sim. É isso? Isso. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo e é o sucesso que é. É, foi uma aposta. É isso? Aposta, mas também às vezes o cara vai, não vai dar certo. Ixi, isso não vai, isso não vai, eu vi pra caralho. Ouvimos pra caralho. Não vai dar certo, não vai, que vai dar errado. Tem que tentar. Ih, não tem convidado suficiente. Isso, vai faltar assunto. O que vocês vão falar? Já pensou, né? Então assim, eu acredito, eu tenho uma frase do Beto Carreiro World, eu era muito amigo do Beto Carreiro World, era um cara visionário também, começou do zero e monta aquele parque lá em Penha. Ele dizia assim pra mim, Luciano, o mundo não deve nada pras pessoas normais, são os anormais que mudam o mundo. Tudo? Então, Obrigado.